Eu pensava que era só minha Mas no fundo ela se dividia Em duas pessoas Uma tinha um doce pecado E a outra era papo furado Que vida à toa Uma tinha um sorriso no rosto E a outra um amargo desgosto Que eu não sabia Uma era a mulher ideal E a outra a face do mal Que trazia no gosto de um beijo A covardia E por trás do seu rosto de anjo Tinha uma fera radical Que hora me fazia bem Que hora me fazia mal Acontece que foi machucando Nosso amor ficando desigual Cansei de tanto sofrer Tô indo embora Tchau Uma tinha um sorriso no rosto E a outra um amargo desgosto Que eu não sabia Que eu não sabia Uma era a mulher ideal E a outra face do mal E a outra face do mal Que trazia no gosto de um beijo A covardia Que por trás do seu rosto Que por trás do seu rosto Tô indo embora Tchau Cansei de tanto sofrer Tô indo embora Tchau Cansei de tanto sofrer Tô indo embora Tchau Tchau